Nossa! Mano, o dragão tá aqui! Caraca, ele tá andando! Eu acho que ele me viu! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pera, vou tacar fogo nele! É um dragão de fogo! Caraca, ele tá vindo na minha direção! Nossa, família! Meu Deus, galera! Eu nem sei como começar esse episódio de Avatar de hoje! Eu tava andando aqui na minha vila e do nada todas as pessoas que moram aqui sumiram! Eu vim até aqui na casa da Valéria procurar ela e não tem mais ninguém aqui! Alô? Pessoal? Cara, ninguém tá mais morando aqui na vila! Eu preciso dar uma olhada no supermercado! Pessoal, pessoal! Nossa, saiu todo mundo e todas as coisas que estavam aqui nas prateleiras do mercado sumiram também! O cara da vila, o chefe da vila também não tá mais aqui! Eu não sei o que aconteceu com a minha vila! Eu acordei hoje, fui gravar mais um vídeo de Avatar e quando eu entrei na vila, todos os moradores sumiram! Tá, se você não me conhece, prazer, eu sou o Authentic! E essa daqui é a nossa série de Minecraft Avatar que tá rolando aqui no canal! Eu costumava aqui ser a minha vila, na verdade, aqui é a minha vila do fogo! No último episódio, eu acabei liberando esse poder aqui de fogo! E agora, basicamente, eu sou um dobrador de fogo e consigo criar uma linha reta de chamas, ó! Eu consigo tacar fogo daqui até ali o final! Só que quando eu tava preparando pra vir aqui pra mais um episódio, todo mundo sumiu! Inclusive, aqueles fogos azuis que ficavam ali no topo da montanha sumiram! E eu tô achando isso muito estranho, pessoal! Eu não tô tanto com medo agora, porque agora nós estamos dominando fogo! Qualquer coisa, eu posso colocar fogo pra me defender! Só preciso tomar muito cuidado, pessoal, porque o meu poder, ele pode colocar fogo na floresta inteira, né? Então isso é muito, precisamos tomar muito cuidado! Antes de começar o vídeo, eu ouvi uns gritos vindo aqui do meio da floresta! Então eu quero vir andando nessa direção, porque alguma coisa muito estranha aconteceu com a minha vila! Eu vou aproveitar também pra pegar um pouco mais de madeira, que as que eu tinha aqui todas sumiram! Nossa, eu tô começando a ficar com fome e eu encontrei a nossa primeira comida, véi! Eu vou usar meu poder de fogo pra... Não, peraí, peraí! Vem cá, porquinha! Nossa, maldício! Que é isso, véio? Calma aí, porquinho! Peraí que eu preciso de um churrasco aqui, véio! Tô ficando com fome! Ai, tô pegando fogo! Cuidado com a floresta! Aí, boa! Pelo menos aí, agora a gente tem três novos bacons pra comer! Eu ainda preciso controlar mais meu poder de fogo, porque se ele se alastrar por aqui, já era toda a vila! Eu vou subindo nessa direção, porque ali em cima, galera, bem ali é onde eu estou apontando! Eu ouvi barulhos estranhos vindo daquela direção! E eu preciso tomar muito, mas muito cuidado pra chegar lá! Deixa eu tentar ver mais ou menos aqui o caminho, vou tentar vir pra cá! Legal, tem um peixe dentro da água! Uma coisa que eu tava percebendo é que o meu poder de fogo, ele é ineficaz com água! Pessoal, se começa a chover, para de funcionar o meu poder de fogo! Vocês me falaram aí nos comentários, né, porque vocês estão comentando, que o Cauê começou a dominar a água, o Spock está dominando o ar e o Iago está dominando a terra! E eu fiquei com um dobrador de fogo! Foi aqui mesmo, mano! Ok, vamos com muita calma! O que é isso? Mano, que lugar que é esse, véi? Cara, que estranho! Tá, ok, pessoal, isso é muito estranho! Tem uma coisa pegando fogo pra lá! Pera, pessoal, eu tô ficando assustado! Parece que tem um dragão ali do lado! Caraca, será que foi esse dragão que fez todo mundo da minha cidade sair daqui? Beleza, eu vou tomar muito cuidado, porque ele não tá vindo, pessoal! Vamos tentar! Isso, tem uns manuscritos aqui, tem algumas cartas! Alguma coisa a respeito do pessoal da minha cidade! Aqui tem alguns ferros! Quem mais é? Ouro, osso... Meu Deus, eu espero que não seja de ninguém na minha vila, véi! O que é isso? Olha, louco, isso é ouro! Eu vou colocar um pouquinho de fogo aqui pra dar uma clareada! Tem muito ouro aqui, véi! Tá, é! Galera, é muito sério o que tá acontecendo aqui! Mano, pera! Tem um dragão do lado da minha vila! Nossa, tem mais ouro aqui pra baixo! Tá, ok, deixa eu ir descendo nessa direção! Pegando um pouquinho mais de ouro! Ah, tá vindo um zumbi aqui! Cara, zumbi! Pera, eu tô dentro de uma toca de um dragão, véi! Eu sou dobrador de fogo, véi! Ele me botou fogo! Ai, meu Deus, tá saindo zumbi, véi! Ai, meu Deus, ele não morre pro fogo! Sai, 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 sai! Pera, deixa eu me proteger, acabou meu poder! Eu não posso ir muito pra lá, galera! Sai daqui, zumbi! Não, 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 não! Tá, ok! Consegui voltar e pegar meus itens aqui! Cara, eu tomei um pau de um zumbi, véi! Eu preciso melhorar muito os meus poderes! O que tem aqui? Ferro, ferro! Uau! Um Fire Band Scroll! Provavelmente alguém da minha vila passou por aqui! Outro pergaminho de fogo! Pessoal, a gente precisa retornar pra vila! Porque um dragão invadiu ela, véi! Deixa eu aproveitar pra usar os meus poderes também! Sai! Nossa, o esqueleto teleportou, véi! Sai, 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 esqueleto! Pronto, eu vou jogando fogo tudo aqui pra ir me protegendo! Vambora, vambora, vambora! Retornar pra casa! Tá, por mais que eu já tenha aprendido a dominar o poder do fogo, pessoal, ainda eu tô muito fraco, cara! Eu pensei, pessoal, em utilizar tudo isso que a gente conseguiu pegar do dragão pra poder fazer aqui alguns equipamentos básicos, né? Transformar todo esse Gold Nugget aqui em ouro! Uma outra coisa que nós podemos fazer, pessoal, é um Blaze Patch! Porque com Blaze Patch, eu dou um ataque de fogo quando eu ataco! Ou seja, quando eu bater em qualquer mob com Blaze Patch, ele vai pegar fogo! Uma outra coisa também, pessoal, que eu quero muito poder fazer é uma poção de Fire Resistance! Nós vamos precisar fazer um Magma Cream, que é bem simples, nós vamos precisar ir lá no Nether e conseguir uma Slime Bomb! E eu vi também que pra fazer o nosso Blaze Patch, nós vamos precisar de um Nether Quartzo! O legal é que a gente pode aproveitar e já matar dois coelhos com uma cajadada só! Ir para o Nether e conseguir fazer um Blaze Patch! E também aproveitar pra fazer uma poção de Fire Resistance, né? Porque a gente tá tomando muito dano pra fogo aqui na série! Uma outra coisa que nós precisamos aproveitar pra ficar bem forte, pessoal, eu pensei que ia a gente fazer uma espada e também construir um escudo, velho! Agora nós temos uma espada e um escudo! Eu acho que eu tô bem equipado, galera, por enquanto eu posso bater com a minha espada e me defender com o escudo! E eu vou aproveitar aqui também agora pra fazer com os itens restantes um capacete, uma bota e também, velho, uma picareta! Tá, eu acho que eu tô bem forte ou pelo menos equipado pra poder lutar contra um dragão! Realmente não sei o que são esses manuscritos! Tá, o que que isso daqui faz? Uau! Que incrível, pessoal! Parece que isso daqui é um livro de novos craftings! Parece que tem um novo minério chamado Silver Ore, que faz uma armadura nova também! Tem algumas coisas legais que nós podemos fazer, fazer um altar de livros também! Eu fiquei bem curioso, pessoal, pra poder descobrir como é que faz isso! Só que nós vamos precisar de livro, velho! Só que eu não peguei nenhum livro aqui comigo! Eu tô bem equipado, pessoal, pra gente poder ir lá lutar com aquele dragão! Eu acho que ele é realmente muito forte, mas eu tive uma ideia! Eu tenho aqui também comigo alguns Fire Bands, né? Que nós podemos aproveitar pra treinar os nossos novos poderes de fogo! No último episódio nós liberamos esse poder aqui de fogo! Ele tá funcionando bem legal! E aqui, aproveitando esses três novos pergaminhos que nós pegamos com o dragão, eu vou aproveitar pra liberar essa nova habilidade chamada Fire Arc! Que ela tá bloqueada no momento! Então bora desbloquear ela pra ver o que acontece! Bora testar, ver o que essa habilidade faz! Uau! Uau, pessoal! Olha isso! Eu! Caraca, mano! Eu tô dominando o fogo! Uau! Olha que incrível, pessoal! Dá pra atacar fogo nas coisas agora! Cara, que incrível! E eu preciso treinar muito essa habilidade! Agora eu tenho a habilidade de jogar fogo no chão! E é essa, mano! Que incrível, pessoal! Agora eu tô louco pra testar essa minha nova habilidade naquele dragão! Inclusive, se você está gostando da série de Avatar, aproveita pra... Nossa! Mano, o dragão tá aqui! Caraca, ele tá andando! Eu acho que ele me viu! Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pera, vou tacar fogo nele! É um dragão de fogo! Caraca, ele tá vindo na minha direção! Meu Deus, galera! Calma, eu tenho fogo! Taca fogo nele! Ah, não fez efeito, não fez efeito! É um dragão de fogo! Aproveita, galera, pra deixar um joinha! Nossa! Pulando! Ah, o dragão lá em cima, velho! Taca fogo nele! Nossa! Ah, tomou dano de fogo! Aí, galera! Tamo conseguindo! Eu tô tacando meu poder de fogo nele! Nossa, errei! Errei, taca mais pra cima! Eu não posso levar ele pra vila, pessoal! Se eu levar ele pra vila, a minha vila vai correr muito perigo! Cara, eu preciso dar um jeito de conseguir comida aqui no jogo! Nossa, olha o tamanho daquele dragão de fogo! Pessoal, nós precisamos urgentemente conseguir uma poção de resistência pra poder lutar pelo menos com os mobs, né? Se eu for treinando essa minha habilidade, eu vou liberar o poder de me mover rapidamente! Essa daqui parece que eu vou conseguir dar mais dano! E o raio de atuação do meu fogo vai ser de três blocos! Depois nós temos que escolher entre duas novas habilidades! Ou fogo grande, ou bumerangue de fogo! Que eu acho que o fogo volta pra gente! Ah, encontrei! Encontrei um porquinho! Vamos treinando a nossa habilidade com ele, galera! Antes de chegar num dragão... Aí! Pronto, ó! Consegui um pouquinho de comida! Cara, minha vila corre muito perigo, velho! Eu nunca imaginei que um dragão daquele tamanho fosse tão forte! Acho que eu tô vindo... Um coelho! Vamos caçar o coelho com esse meu raio de fogo! Nossa, eu ainda preciso treinar mais, ó! Mira mais pra cima! Aqui! Pronto! Fogo no coelhinho! Toma! Aqui, fogo! Vamos lá! Foi, foi, foi! Acertei ele! Morri! Dropou alguma coisa? Não era nada pra comer, velho! Ah, aqui! Boa! Um pouquinho de comida por aqui! Vou pegar essas cenourinhas aqui, ó! Uma das coisas que a gente pode fazer é transformar essa cenoura em cenoura dourada, né? Se eu não me engano, a cenoura dourada... Ela recupera muito mais a vida do que a cenoura normal do Minecraft! Realmente, mano, eu posso tentar ainda tacar... Eu quero saber quanto de dano eu dei no dragão tacando... Essa é a minha bola de fogo, né? Deixa eu ver, ó! O coelho tem... Ele tem nove de vida! A minha... Nossa, meu dano de fogo, ele dá quatro! Eu precisaria de ajuda de algum... Ó! Ali o dragão, velho! E pelo que eu vi, eu acho que ele tem trezentos de vida! Ó, tem um porquinho ali na frente! Ele tá vindo, galera! Ó, eu vou dominando o fogo... Toma! Ó, tá aqui aí! Dá quatro de dano apenas! Ele chegou! Nossa! Toma! Nossa, ele me segurou! Caraca! Meu Deus! Eu tô... Morri! Cara, ele é muito forte, galera! Eu tentei fazer de tudo pra lutar contra ele! Vou tacar ali umas bolas de fogo! Toma, dragão! Toma! Vamos tentar jogar aqui, ó! Fogo! Fogo no caminho! Ele é um dragão de fogo, né? Óbvio que ele não vai tomar dano no fogo! Corre, eu tento... Nossa! Meu Deus, eu tô domesticando ele! Caraca, caraca, caraca! Tô tomando dano! Pessoal, a gente tá realmente muito fraco pra lutar com o dragão e ele tá bem aqui do lado da vila! Eu preciso aproveitar pra fazer um portal e ir pro Nether e me equipar pra poder conseguir lutar contra esse mob, véi! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá atacando fogo! Tá atacando fogo na vila do fogo! Meu Deus, meu Deus, entra dentro de casa! O plano basicamente é o seguinte, galera! Primeira coisa, nós temos que parar de tomar dano de fogo, velho! E nós só vamos conseguir isso fazendo a poção de Fire Resistance e indo pro Nether, galera! Também aproveitando pra fazer um Blaze, velho! Uma das coisas que eu posso fazer pra ir mais rápido pro Nether é porque eu tô sem nenhuma picareta de diamante. Aqui na vila, nós temos um portal abandonado, que nunca foi aceso e se eu não me engano, o pessoal, ele tá dentro dessa casa, mas eu acho que ele fica... Boa! Bem aqui! Ó! Aproveitei até o meu poder de fogo pra conseguir acender esse portal. E família, nós estamos prestes a entrar numa jornada pra conseguir ficar muito forte e lutar com aquele dragão. Se vocês querem isso, deixa o joinha agora! Nos vemos no próximo episódio! Fiquem com Deus! Jesus ama muito vocês! Um grande abraço e tchau! Falou!